Êxodo 14, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, Porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Sabe, após séculos de uma vida de escravidão, de privações, de horrores no Egito, finalmente o povo de Israel estava livre, seguindo o seu líder Moisés, rumo à terra prometida por Deus. Mas até lá, havia um longo caminho a ser percorrido, muitas dificuldades e inimigos a serem enfrentados. Pouco tempo depois de terem deixado o Egito, eles se depararam com a imensidão do mar, impedindo-os de continuar sua jornada. E atrás de si eram ameaçados pelo exército de faraó, que se aproximava para aniquilá-los. Novamente, o medo e a ansiedade, que antes dominavam o coração deles, voltaram a assombrá-los. Então Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês, conforme lemos no início da mensagem. Sabe, na nossa caminhada para a vida eterna, também há um longo caminho a percorrer. Como aconteceu ao povo de Israel, certamente nós teremos de enfrentar dificuldades, provações, tentações. Se nos deixarmos dominar pelo medo, estaremos duvidando de que Deus pode interferir a nosso favor em qualquer circunstância para cumprir o seu plano na nossa vida e suprir nossas necessidades, que é uma promessa dele para mim e para você. A palavra de Deus está repleta de promessas que visam fortalecer o nosso ânimo e não deixam dúvida alguma sobre o fato de que o Senhor nunca, nunca nos deixará sozinhos nesta jornada. O que eu posso dizer a você, meu irmão e minha irmã hoje é familiarize-se com a palavra de Deus, aprofunde-se, estude a palavra, apodere-se dessas promessas que ela faz a todos que creem no nosso Senhor. Não tenha medo. E lembre-se, a palavra dita aos hebreus vale ainda hoje para a minha e para a sua vida. O Senhor lutará por você. Lembre-se, quando o mal vier sobre você, quando o medo, a dúvida, a indecisão bater a sua porta, declare, o Senhor lutará por mim. Creia nessa palavra e viva o melhor de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Ainda que a nossa alma esteja aflita e não sinta ânimo para orar, nós pedimos que coloques em nosso coração uma oração que se eleve dentro de nós e espante as nuvens escuras. Que conselho maravilhoso recebemos hoje. precisamos nos familiarizar com a tua palavra. precisamos conhecer mais de ti, porque a medida, Senhor, que nos aproximamos do Senhor, a medida que conhecemos o Senhor e suas promessas, nos fortalecemos, porque a tua palavra ganha o nosso coração e produz esperança e poder que vem do alto, porque a tua palavra nos assegura que o Senhor lutará por nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que essa palavra frutifique em cada coração que a recebe com alegria. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o pensamento ruim agora, toda dúvida, toda insatisfação, toda incerteza caia por terra e que o coração do meu irmão e da minha irmã seja como terra boa e fértil que recebe hoje esta semente que frutificará para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor e que eles possam experimentar, Pai, da tua provisão, do teu favor, da tua graça. Quando passarmos pelo fogo, encha-nos com teu Espírito para que venhamos sair refrigerados. Quando o Senhor sentir que estamos nos debatendo para manter a cabeça fora d'água, eleva-nos, Senhor, acima das circunstâncias e conduza-nos em segurança até o outro lado. Restitui tudo o que se perdeu e renova, Pai, o que se desgastou e enfraqueceu conforme a tua vontade. Faça de nós um testemunho de plenitude que o Senhor tem para os que o seguem. Revela-te a nós de uma forma nova, de uma forma maravilhosa, pois precisamos te conhecer melhor. Sabemos que és todo poderoso e magnífico e temos alegria em te adorar, oh Pai. Obrigado, Senhor, porque ao nos achegarmos a ti, recebemos instrução para a mente, para o corpo e para o coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver em tua presença e que possamos encontrar cura e plenitude. Senhor, não queremos dedicar a ti apenas o dia de hoje, mas cada dia e todos os dias das nossas vidas. Peço que o Senhor tire toda a tristeza do nosso coração e nos liberte de todas as emoções negativas, pois nada é impossível para ti. Às vezes, Pai, somos teimosos, teimosos demais e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Por favor, nos perdoe, Senhor. Desejo que a tua bondade e a tua misericórdia venha mesmo nos seguir em todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos a seguir tuas instruções, a conhecer o conteúdo das Escrituras e a memorizá-los, Pai. Aumente a nossa fé cada vez que lermos ou citarmos tua palavra. Fortaleça, Senhor, a nossa fé em ti e nas promessas contidas em tua palavra. Que venha ficar gravada em nossos corações para que a fé tenha um crescimento contínuo. Ó Deus, peço que estejas sempre ao nosso lado em todas as batalhas contra o inimigo. Se estiver conosco, seremos sempre vitoriosos. Ajuda-nos na batalha que enfrentaremos hoje, Senhor. É gigante aos nossos olhos, impossível de ser vencida sozinho. Por isso, segurando a nossa mão, Pai, nós te agradecemos desde agora a vitória que conquistará por nós. Em nome de Jesus, o campeão dos campeões, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Clamamos hoje porque precisamos sentir o seu amor, a sua paz, a sua alegria, a sua força em nossa vida. Sem o Senhor, a nossa vida é vazia e sem sentido. Obrigado, Senhor, pelo seu amado Espírito Santo que vive em nós. Ajude-nos a sentir seu abraço, sua presença, tornando-nos cada vez mais conscientes do seu amor, o seu amor que é um amor curador a cada dia. Preencha cada canto do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nunca nos entregará o inimigo. Pai, nos ajude a pensar em coisas boas e verdadeiras. Pai, nos ajude a ter pensamentos de amor e não de inveja, de raiva ou ódio. Ajude a pensar em coisas boas e dignas de louvor e não permita que pensamentos negativos saturem nossa mente e nos causem confusão. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.